Continuar aqui de onde paramos aqui, né? Vamos que vamos. Vamos lá. 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 Caraca, desci aqui pra nada. Vamos lá. 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 O que é isso? Que barulho é esse? 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 E aí Que barulho é esse? 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 ela morreu merda não tem espaço só bosta que boa e aí Vamos lá. 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 Já foi pro saco. Vamos lá. 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 Perceiro. Aí. E aqui. Perceiro. E por volta. Perceiro. 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 Deve estar ali. Corredor. Só pode estar nesse corredor aqui. Deixa eu ver. Continua. Nossa. A chave está aqui. O inventário está cheio. Vamos ver. Este arrombamento. Vou derrubar. Para a chave. Vou derrubar. Cadê? Vou usar o remédio. Aqui. Agora. Boa. Agora sim. Vou derrubar. Vou derrubar. Luz para. Luz para. Páá. Por favor. Tchau. 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 O dano dessas aranhas é pouca coisa. 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 Pouca coisa.